O relógio tá girando, tá girando, tá girando E eu aqui perdendo tempo Eu cheguei no meu limite Se não mudar sua postura eu vou embora correndo Já tá pronta a minha mala E não tô levando nada, nada que é seu Eu não vou te esquecer em questão de segundo Mas pra facilitar eu pego minhas coisas Eu sou um bom, decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas veja se bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me encontrar Na farmácia não vende remédio pra saudade E decida aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas veja se bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me encontrar Na farmácia não vende remédio pra saudade E o relógio tá girando, tá girando, tá girando Vou sair perdendo tempo Eu cheguei no meu limite Se não mudar sua postura eu vou embora correndo Já tá pronta a minha mala E não tô levando nada, nada que é seu E nada que me deu Eu não vou te esquecer em questão de segundo Mas pra facilitar eu pego minhas coisas Eu sou um bom, decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas veja se bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar E decida aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas veja se bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar Na farmácia não vende remédio pra saudade Na farmácia não vende remédio pra saudade E decida aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas veja se bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar Na farmácia não vende remédio pra saudade não A história mais linda do Brasil Primeiro